Fala galera, aqui é o moço Mike, começando o nosso vídeo pra vocês galera, com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck com a toquinha de natal, que a galera tá pedindo bastante E eu não tô de cueca dessa vez, quer dizer, dessa vez não, quer dizer, eu nunca, meu Deus Também tô não, pra provar pra vocês ó, ai caraca, tô de short Quer provar, vou provar então, provei, provei, provei Provou, e galera, a gente jogou um jogo muito legal, o que? O nome desse jogo é Christmas Shopper Simulator, é um jogo onde você tem que fazer, Mike, as compras na época de natal É um jogo bem legal, o Alan já trouxe, um amigo nosso também já trouxe um jogo, um vídeo do jogo bem legal aqui E vamos jogar também né moço, vamos jogar aí Vamos lá, vamos lá fazer as compras, galera, eu adoro fazer compras de natal Mas que mentiroso, ele tava falando agora pô Não, eu não gosto, tipo, eu não gosto muito de natal, sabe, de árvore natal, eu gosto de comida, eu gosto de estranho, eu gosto Vamos escolher o personagem que tem essa mulher aqui, esse homem, escolher esse homem que ele parece um pouco com o Peck E vamos lá Começou já, ih rapaz, eu fiquei careca Nesse ano eu sou careca Ó a calvície aí, galera A gente gravou um vídeo sobre alguém falando sobre calvície, não sei se você lembra, Mike Sim, você vira a cara e fica careca, galera, só normal, opa Mas aí o que acontece com a pessoa, galera, depois você passa dos 18, é assim, tem gente que é assim Você acorda demais com o cabelo, dorme, já tá careca Dorme já tá assim, hein Ih, tô jogando esse telefone aqui Entendi Ih, rapaz, morreu Levanta Que isso, Peck, por que eu morri? Porque eu tô de uma perna? Ah, eu tenho que comprar um presente pro Steve, o tio Steve, ele ama shampoo, então eu tenho que comprar um shampoo Alter Rapaz, onde que eu vou indo aqui Aonde eu fiz brucão PUM Rapaz, tu não consigo pegar essa mulher não PUM MEU GÊ VEM CA OLHA A M06, tá puxando a mulher, eu comprei a mulher Vem embora agora Quer dizer, qual é que ia colocar nesse carrinho não? E o segurança ali? Vocês lembram, meu, você tá achando errado qual hundred 협 sells a mulher? PUM Seu homem não cai não, Beck Sai Seu mulher não cai, Beck Esse aqui caiu, peraí Segura, sai Eu tô chorando Eu não vou chorar não Segura assim, é morrível Não morra não, seu homem Então vamos lá comprar Boa tarde, eu queria o shampoo pro tio Steve's Peguei o shampoo, o que eu faço agora? Agora você entrega pro tio Steve's Que isso, derrubei tudo Vou correndo Steve's, Steve's Mas onde tá o tio Steve's? Ah, tem que levar o que? Essa velha é dançando um break aqui Ah, é uma missão completa Você vai dançar aqui na festa natal? É nunca Vem cá velha, vamos lá Você não tá bravo com ela não? Tô não Me lembra o Gold Simulator desse jogo aí Ué, tem uma irmã gêmea dela? Vamos Jogar a bola aqui só amanhã Tem outro break aqui, meu Deus Eu tenho essas velhas agora Olha, eu fiz um balãozinho Balãozinho, balãozinho Balãozinho, balãozinho Isso aqui dá pra jogar aqui Só o tamanhozinho do controle Isso aqui não cabe nem na minha mão Tem Minecraft aí? Porque pelo jeito eu vi Xbox ou não? Não tem Xbox Xbox não, que ela é uma cópia Peguei esse trem aqui Ué, essa velha tá aqui também? Você tá entretando teu lugar velho Quer saber? Toma Peraí, não tem nada pra jogar aqui não Queria jogar alguma coisa Peraí, não tem um lugar piscando ali do lado? Piscando ali Um caixa É o trading Tá vendo? Trading Atrás da loja Tem uma placa O que é? O que é que tem? Aí, ó Press a key to spin the fence Oi Pega, com o meu negócio a música é muito rápido O que é isso? Com tudo drogado O que é isso, Pega? Tudo drogado, virou o Sonic O que é isso? Nossa, aí parou Parou, parou agora Ok, vamos ver a próxima missão, moço Vamos ver o que são as próximas missões aí Tem várias missões que a gente tem que fazer Porque a gente tá aqui no shopping E todos os nossos parentes querem presente de Natal Até porque, ó Eu tô até temático aqui, ó Nossa, eu pareço Eu fico muito tipo um babacão, né? Com esse negócio assim, né, cara? Fiz coisa Ninguém gosta desse trem Agora, moço, a gente tem que comprar É um urso polar As pessoas gostam sim, cara Mas as pessoas gostam sim Sim, eu sempre quis ter um Meu Deus Que que é isso? Eu posso pular aqui em cima desse sofá? Ou o que? Um trampolim? Nossa, eu vou chegar no segundo andar Só pular no sofá, cara Sou o melhor do mundo, ó Ih, rapaz Muito bom Segura a pé Nossa, quase, hein? Na trave, hein? Ó, eu vou E vou voltar Nossa, moço, hein? Quase, hein? Pera aí, eu vou Vou se começar uma rota Consegui! Nossa, o cara é bom, hein? Mas o objetivo é lá embaixo, moço Ih, rapaz O que aconteceu? Você jogou o cara Pra fora Isso, eu consegui um faceplend Ó, vou pular na trave de Natal, lima Só pra ensinar Não sei como que sou mal Pera aí O que aconteceu aqui não? Uma trem caiu aqui O que tem uma roupa? Um urso polar Ou uma roupa Uma polo? Eu acho que é uma polo branca Não é uma polo branca Que? É uma polo branca, né? Um urso por lá, não Inclusive, eu tô usando roupa polo hoje Pra consciência do destino O que é? 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 Como que tem escrito? White polar Sim, o cara sabe inglês É urso polar É ótimo, hein? Vou lá E a velha dança break Até agora Pronto, véi Tó aí Só Sou urso polar Vou montar em cima desse viado aqui Tá voando, véi Isso é um balão, né? Montei Meu Deus Quero deitar aqui, né? Vou fazer a docinha da cabeça Monta em cima do JV Monta em cima do JV JV? Quero JV JV? Tá flutuando Tá flutuando, véi Ah, fiz a gente tem como, hein? Quero pegar essa mulher pra mim Vender ela O que você pode fazer? Quais são os mais Os Os outros objetivos Vão explorar o shopping agora 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 Vamos ver o que tem aqui no shopping Ih, rapaz É, porque o shopping deve ser várias coisas legais Não deve? Então, suco de cabeça Meu Deus Eu tô rápido de novo Fico de certeza Pera aí, agora Essa moleque me indagou Que que ela tá fazendo Olhando pra uma ligeira Você consegue responder isso? Talvez ela tenta A cada presente natal dela ali E tá querendo procurar Não sei Não sei Tá procurando? Então procura dentro Ih, rapaz Aí, agora Procurou, hein E tem um lugar pra subir aqui, ó Moço Pera aí, pera aí Clica Compra outro refrigerante aí Esse é diferente, ó É, mama Generous Eu fico rápido também, ó Viro sonho Meu Deus Meu Deus, que que tá acontecendo Ele joga muito louco Que que é isso, Beck? O quê? Ele sai muito rápido, esse cara Pera aí, vamos ver um vídeo Vou ficar aqui na escada rolante Mulher, não é aqui que desce, não? A mulher já sobe Eu vou colocar na escada rolante certa Vem cá É aqui que sobe, ó Fica na escada rolante que desce aqui É aqui? Acho que é, provavelmente Fica aqui, se, ó Aí, agora tá descendo Agora tá no certo Aeeee Bonito, hein Tem que dar um bom exemplo Para essas pessoas, galera E essa véia de novo, moço Vamos no terceiro andal Oh SpaceMonkey SpaceMonkey Que que seria isso? Tô quebrado aqui Essas mesas, olha A loja tava assim mesmo Tava assim mesmo Foi o que fiz, não? Será que tem tromboneguido aqui? Não sei Ih, rapaz Não, vamo botar Negocei dessa loja que não Bonso, são vários andares, não são? Tem esse aqui Geometry Dash, que é de imóveis, né, sons Tem aquele Apocalipse Doom Ih, essa aqui é nova, hein Tem uma missão O que você tem que fazer? A Lisa adora assistir documentários sobre formigas Você pode comprar a maior TV que você conseguir Posso sim, Lisa Onde tem a TV aqui, grande, moço? É aí que é a loja de TV? Aí, ó, ali em cima, tá vendo? Vou subir aqui O trabalho Peraí, como eu vou puxar as coisas? Que que é isso? Tô abraçando a caixa? Pula em cima, Mike Tem que arrastar aqui, ó Aí, agora dá pra pular, ó Ó, Mike, você é bom, hein Fui treinar pelos índios Peraí Consegui! Nossa! Dá pipis Pega, 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 TV Cadê? Tá consertado ainda, ó Meu Deus, seu cara chutou a TV inteira Tá vendo a segurança aqui? O segurança não morre, galera Segurança não morre Todos morrem, menos segurança, ó Nossa, a TV é boa? Pode roubar as outras Peraí, peraí que eu roubei O céu tá tocando Ô, segurança, devolve a TV Devolve a TV, vou embora Vou apagar, não Paga que a TV não vai embora Mas vai embora Você quer a TV? Caraca, dá pra roubar, galera Nossa, eu vou roubar é todo o negócio Ele esqueceu você? Esqueceu Então, mas depois de roubar a televisão Vamos ver que a gente pode Comprar aqui de presente Pra uma pessoa Vou fazer outra missão aqui E bora lá Bora, vamos ver O que você vai fazer? Já tem meu telefone Ó, presente surpresa Alguém dropou um jogo Deixou o jogo cair Na loja de Shaffling Huffington Ache, roube E venda por dinheiro Um dinheiro extra Mas o que eu faço com dinheiro? Ah! Não sei! Peraí, eu preciso de dinheiro Pra comprar as coisas, né? Então, provavelmente Eu preciso de... Eu preciso de fazer Alguns dos objetivos Pra conseguir dinheiro Ache, tá fechado aqui? Não vai fechar pra mim, não Boa Peraí, segurança Tá me olhando aqui, moço Não tem nada Ela só da loja O que é isso? Meu Deus! O carro explodiu aqui Sim E tá aqui o jogo Eu consegui pegar, moço Peguei Ah, entendi, ó Sobrou um, hein? Tem que vender agora Nossa, olha o braço, pai O que aconteceu com o braço? Não sei, você tá louco Você tá levando uma tarde Ah, o segurança me pegou Ai, meu Deus do céu Pega o segurança Vou embora agora Segura Peraí, vou Vai, vai, vai Eu vou fingir Eu vou fingir que eu tô tendo uma convulsão Nossa, ele não Eu não acredito no pack O que é isso? Eu vou fingir que eu tô tendo uma convulsão Peguei Vai embora Vai embora Vai embora Onde que eu tenho que vender Esse negócio, o pack? Ah, não sei Não tá falando nada Ah, segura Isso atrás de mim Aqui, macho Meu Deus Caraca É o que eu tenho que vender Compra Compra o chinêsinho Eu tenho que ficar na fila agora Não entendi O que eu tenho que fazer? Nossa, mas é que essa cachona aqui é louca também Eu tenho que ficar na fila Só que essa mulher que não tem Pega por isso Não tem como vender Quer saber? Pum Nossa, agora pode Agora Paga aí Peraí 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 É aqui É aqui Tó Tome Tó Ô mulher Não quer comprar minha caixa não Ô mulher Peraí Moço Cid Ninguém quer comprar meus trens Acho que eu sou um bom vendedor não Ah, senti muito bem não Talvez o galera não goste Deixe esse trem e vou embora Comer esse trem aqui E vou embora também Adeus Adeus E moço Acho que dá pra encerrar o vídeo aqui, né Esse jogo é bem simples mesmo É um jogo bem arcade Ele não tem muito bem o sentido Ele só foi feito só pra zoar mesmo Brincar Bem parecido com o Gold Simulator Aqui da Cabra Que você conhece Ficou muito famoso Só que ele é num shopping Na época de Natal, né moço Sim, galera Então se você quiser jogar o jogo O link pra baixar tá na descrição Baixa o jogo legal Divertido Sim, é de graça E peraí Esse povo tá sentado Que olhando pra essa mulher Sentar aqui também Mas enfim, galera É isso O vídeo ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais, galera Falou Tchau